Beleza rapaziada, começando mais um vídeo aí no canal do Murilo GBN Não consegui, quase deu de anjo aqui Não consigo me acostumar com isso Tá agulizada? Me errei tudo aqui Deu certo Sexta-feira, bora carregar né Que é semana toda parada aqui, olha lá Era pra ter carregado terça Terça ano, quarta Aí não carreguei, daí era pra ter carregado ontem Uma carga ali, lá em Jacinto Mas daí lá em Jacinto era feriado ontem E daí não deu certo também E agora eu vou carregar a carga que era pra mim ter carregado quarta Carrega ali pelo Geninho da Carisma, né Carrega lá em Criciúma Pra São Paulo, Cordeirópolis, acho que é Duas entregas, se não me engano Nem perguntei Daí Tô indo lá no No Criciúma carregar Já vou sair hoje já Ficar amanhã ali o dia todo em Curitiba Faz tempo que eu não fico ali com os guris E depois eu vou ir de boa Pra eu sei se o Juninho vai estar em casa O Juninho e o... Aguenta aí, motinho E o Juninho e o Alex Se estiver em casa domingo Vou lá pra comer uma... Combinado pra fazer uma carne E tomar uma gelada E descarregar a segunda, né Descarregar a segunda, é feira E ver se descarrega a terça-feira já de novo Nossa, tô com uma perna na testa aqui, ó Ai, essas espinhas A puberdade é muito nova, né Eu não me aguentei Colei o adesivinho aqui do traseiro alto, ó Tem que cotrir Peraí, eu vou ter que arrancar agora Mês que vem Aí, colei o do Matheus também Do Offset Ficou da hora, da hora, meu patrão Ai, cansei o braço Tá, galera É isso aí, vou lá carregar E depois dá-lhe, dá-lhe De Proanga Ontem eu lavei o caminhão Tinha amarelo, esse raio Ontem eu lavei o caminhão De Mangueirinha E... E o tempo tá pra chuva Que legal, né Mas é nóis Temos juntos Beleza, rapaziada Chegando aqui pro carregamento A gente tem um ônibus, né Transvivo Turismo Podia ter vindo direto pra BR Mas fiquei com medo de não ter entrado aqui Olha A empresa é grande Torrecida Vou carregar aqueles Tipo, aqueles bagzinhos, mano Bag de novo, vai Tô com pavor de bag Mas obrigatório de calçado Fechado Ela tá de chinelo, ó Nossa, mas tem carreta pra ganhar Também, eu era só as 3 horas Agora é... É 20 pras duas Me abafei Aí tá bom Enquanto isso Eu passo um pretinho Passo uns perninhos na roda Isso aí no grau Depois, né Já que eu lavei o carro Onde Agora eu dou a regia Dou no meio do FH Ando aí, sim Lá os FH verdão Duro Tem que ali Entregar o pedido pro cara Passar a ordem de carregamento Que preguiça Não tem o que fazer, né Colar o adesivo Já ficou tudo Não dá nada O importante é ser feliz Já perdi o chinelo, né Tinha perdido a chinelo Viagem passada Esqueci na chineleira Ali E foi, pá Pra casa do caralho Vou ali passar a hora de carregamento E vou voltar pra Gabina Ai, até que enfim Glória a Deus Olha, cara Não tava Já tava dando uma agonia já, véi Cê é louco Porra Deus das duas horas da tarde aqui Pra carregar E os caras não chamavam Tem mais uma coleta pra fazer Agora é quase sete horas da noite Já é sete horas Os caras não chamavam Não chamavam E chegando caminhão E passando na minha frente Olha Eu já tava mirado Não tinha onze Tá deitado até agora E um açaí Que a Erika trouxe também Tá deitado esperando Agora vamos Pesar caminhão Pra carregar Vou deixar ali na outra Na outra ali Terminado de carregar Ali Ali na frente Pra amarrar A parte pior vai ser amarrar Sozinho Tarde Olha Com fome É Entrou assim É fora do comum Sorte que não tá chovendo Senão vai ser mais desanimador ainda Na mãe da boa Já só o outro E aí E aí E aí E aí E aí Demorou, mas temos aí Tá regando já Vai dar só o ouro Pegar uma tinta pra piso Acho que é A torre Cid O bagulho é que bomba 24 horas Na pressão Tem uns paletezinhos ali Depois de lá terminar Amarrar ainda Uma mão de obra aqui Os dois vem empilhadeira Tô dando nada toda Tudo é doido Os bichos são tudo doidos Os paletes Isso aí É só isso que eu vou sair hoje É bem de boa Porque senão dá uma incomodação Os paletes ficam se mexendo Nunca que vai ser Tudo dessa altura Daqui pra trás Agora Torre Cid Que coisa né Começou a chover Já Esse raio Olha É pra acabar O caminhão tava tão limpinho Começou a chover Pra desanimar Pra desanimar Deixa eu vir na empilhadeira Bem louca Se fosse tudo Dessa altura E ainda ali pra trás Agora ficava da hora Tomara que seja Aí fica Tinha É um foguetinho Fechar a tampa já Uma folharada lá Daquele dia Que eu fiquei em tapetinho Então juntou folha Uma carga de folha Fua doida Olha Foi mais um pequenininho Onde acaba Com a carga Ó Que Deus graça Carga Fica virada Não girada Na caia Sinais Bora lá Pro Pro Juninho Terminar a carrada Minha mãe A carisma Aqui Terminando de carregar Agora vai dar Liga Uma carguinha Que lenta Tempo Tá pra chuva Tá querendo chover Esse raio Não sei se não vai Dá-lhe água Aí lascou Ai 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 Aí ó Depois vem Torta as caras E eu não sei Por que Né Olha o jeito Da escarrada Que amarrar bem Bem de boa Não dá problema Mãe mãe Claros Amor Dar Cão Todos Dê Mãe Và A Sau Dê Descobos Descobos E E Nossa, para eu arranhar isso ai vai dar trabalho, nem pelo onde eu vou começar É cada hora Mangueira Mangueira Olha o vídeo, tá doido moço, vivecão, nossa esses vivecos roncos pra caramba Tem uns roncão velho grossos, não jurar um cão velho Vai dar certinho Tem uns roncão velho